A cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. As promessas do Antigo Testamento, cujo último representante é João Batista, em Jesus se tornam realidade. Leitura do profeta Isaías 45, de 6 a 8. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas. Crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas essas coisas. Céus, deixai cair o avalho das alturas e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação. Brote igualmente a justiça. Eu, Senhor, a criei. Isso diz o Senhor que criou o céu. O próprio Deus que fez a terra, a conformou e consolidou. Não a criou para ficar vazia. Formou para ser habitada. Sou eu, Senhor, e não há outro. Acaso não sou eu, Senhor? E não há Deus além de mim? Não há um Deus justo que salve a não ser eu? Povos de todos os confins da terra. Voltai para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo e de minha boca saia o que é justo. A palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim. Por mim há de jurar toda língua. Dizendo, somente no Senhor reside injustiça e força. Comparecerão perante ele, envergonhado todos que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor através do profeta Isaías. Salmo responsorial 84-85 Que o céu da do alto derrame o arvalho. Que chova da nuvem o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Há paz para o seu povo e seus amigos. Para os que voltam ao Senhor o seu coração. Está perto a salvação dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade. E a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom. E a nossa terra nos dará as suas colheitas. A justiça andará na sua frente. E a salvação é de seguir os passos seus. Evangelho de Lucas 7, 19 a 23. Glória a vós, Senhor. Tu que trazes boa nova a Sião. Levanta a tua voz e anunciai. Eis que vem o Senhor Deus com poderio. Naquele tempo João convocou dois do seu discípulo e mandou, perguntando ao Senhor. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram. João Batista nos mandou a ti para perguntar. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora Jesus curou de doenças, enfermidades, espíritos e malignos a muitas pessoas. E fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhe respondeu. E te contar João que viste e ouviste. Os cegos recuperam a vista. Os paralíticos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados.